Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Lucivânia e hoje eu tô aqui para passar para vocês a videoaula desse barrado que vai compor o jogo, o jogo decolar. Eu vou passar nesse tamanho com quatro square que dá para uma toalha de rosto. Aí, se vocês querem fazer a de banho, aí vocês vão acrescentando os square até atingir o tamanho do seu trabalho, o tamanho da sua toalha, ok? Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição do vídeo. Assistam até o final. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Isso é muito importante. Ative o sininho das notificações. E se assistir até o final e gostar, deixe seu like, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui mais de pertinho. E ficou assim. Beleza? Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Vamos iniciar, então, a nossa aulinha de hoje. Vamos pegar o fio Charme na cor 3128 e a agulha número 2,5. Vamos fazer a laçadinha inicial. Subir duas correntes. Colocar aqui dentro mais dois pontos altos. Três correntes. Mais três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Mais três correntes. E mais três pontos altos. Então, ficou assim. Vamos soltar aqui e vamos puxar o nosso fiozinho aqui do anel mágico e fechar. Fica assim. Então, aqui vamos fazer... Meio ponto alto atravessado. Pra fechar aqui a nossa carreira. Vamos fazer um ponto baixo aqui dentro e vamos subir duas correntes. Vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Uma corrente. E aqui dentro, no próximo lequinho, três pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Assim vai formando o nosso leque. Uma corrente de separação. Vamos repetir aqui o nosso leque de três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui vamos repetir mais uma vez aqui nesse outro canto, repetir o leque. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui vamos fazer mais três pontos altos. Três correntinhas. E vamos prender aqui, fechando a nossa carreira. Aqui, pode puxar o fio. Cortar e arrematar. Agora, a gente vai entrar com o fio branco. Esse fio aqui, que sobra aqui embaixo, vamos puxar ele pra frente e colocar aqui a nossa pérola. Tá? Com esse fio aqui. Aí, depois pode cortar e arrematar também ele. Fiz aqui o meu, fiz os arremates, coloquei a minha pérola. Agora, a gente vai entrar com o charme branco. Que é o 8001. Fazer aqui a laçadinha inicial. Vamos em qualquer desses cantos. Vamos prender com um ponto baixo. Subir duas correntes, que dá a altura de um ponto alto. Fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Uma corrente de separação aqui no próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente de separação. No leque, três pontos altos. Vamos repetir o leque. Três correntes. E três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui no meio, três pontos altos. Uma corrente de separação. Vamos repetir o leque. Três pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos. Uma corrente de separação. Três pontos altos. Uma corrente de separação. Vamos repetir aqui o leque. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Três pontos altos. Aqui mais uma corrente de separação. E aqui vamos fazer, repetir o leque. De três pontos altos. A outra metade do leque aqui já tá feita. Então, laça. E vamos fazer meio ponto alto. Atravessado. E aqui a gente já fica aqui dentro. Já vamos fazer aqui um ponto baixo. Duas correntes. E vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui nessa carreira. Uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação. E aqui... Três pontos altos. Três pontos altos. A gente vai ficar com esse square... Com três carreiras no branco. É só repetição. É leque em cima de leque. E aqui nos espacinhos aqui. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. E leque em cima de leque. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui o meu square. Fazer aqui... Terminar essa carreira. Fazer a outra branca. Igual, né? Três carreiras branca. E daí, eu volto com vocês. Terminei aqui as minhas três carreiras. Cheguei aqui no meu último leque. Aqui, eu vou fazer as três correntes. Como é a última carreira do branco, né? Então, a gente pode fazer as três correntes e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, podemos cortar e arrematar. Ó, pessoal. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como fica o meu square depois de pronto. Tá? Eu fiz os galinhos. Que agora, eu vou mostrar pra vocês como se faz ele. Nós vamos precisar de um total de quatro square igual esse. Tá bom? Então, eu vou fazer meus outros três. E daí, eu volto no último pra mim emendar aqui junto com vocês. E também, pra gente fazer os galinhos. Fazer aqui a emenda. Fiz a minha correntinha aqui, das três correntinhas do leque. E venho aqui no leque do square pronto. Faço um ponto baixo, uma correntinha. Vamos voltar aqui e vamos terminar o leque e fazer os três pontos altos. Vamos voltar aqui no square já pronto. E vamos fazer aqui nesse primeiro espaço, um ponto baixo, uma corrente. Vamos voltar aqui no square e fazer o bloquinho com três pontos altos. Vamos lá no outro square, aqui no próximo espaço. Um ponto baixo, uma corrente. Laça, volta aqui no square e faz os três pontos altos. Aqui no espaço. Vai lá no próximo espaço do square que já está pronto. Faz um ponto baixo, uma corrente, laça, volta nesse square e faz aqui mais três pontos altos. Vai no próximo espaço lá do outro, um ponto baixo, uma corrente, laça, volta aqui e vamos fazer o leque agora, aqui no canto. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Assim ele está ficando. A gente já vai fazer agora aqui já o leque. Então, aqui no leque a gente faz antes de prender lá, a gente faz uma corrente. A gente vai lá no square já pronto, faz um ponto baixo, mais uma corrente. Vira e aqui vamos fazer três pontos altos. Uma corrente. Aqui vamos repetir os três pontos altos. Mais uma corrente de separação. Três pontos altos. Mais uma corrente, mais três pontos altos. Aqui a gente está fazendo a nossa terceira carreira, né? É que na terceira carreira a gente já emenda no square do lado. Aqui mais um ponto alto. Mais uma corrente. E aqui vamos terminar aqui o nosso leque. Fazer os três pontos altos. Isso. Aqui vamos laçar e vamos prender com um ponto, meio ponto alto. Aqui no canto. Fica assim. Aqui a gente vai fazer aqui dentro um ponto baixo. E uma correntinha. E vamos deixar esse fio aqui na espera. Eu gosto de colocar aqui um marcador. Assim. Vamos deixar ele na espera que a gente já vai começar aqui, fazer aqui a lateral do nosso barrado. Tá, gente? Então, agora a gente vai entrar com o fio verde. Pra gente fazer essas folhinhas aqui. Agora, com o fio Charme na cor 9392, que é o folha. Vamos pegar, cortar um tamanho de um fio de dois metros e quarenta. E vamos dobrar ele no meio. Vamos pegar aqui as duas pontas. Aproximadamente um metro e quarenta. Ou, perdão, dois metros e quarenta. Do comprimento do fio, né? Ele dobrado, ele vai ficar de um e vinte. Então, vamos passar aqui numa agulha de tapeceiro. E vamos fazer ali as nossas folhinhas. Aqui no final do fio, fica essa laçadinha. Então, é com ela que a gente vai iniciar. Vamos colocar essa laçadinha aqui em qualquer desses cantos. Aqui nessa parte rosada, no lequezinho. Vamos passar aqui pra dentro e puxar aqui pelo lado avesso e segurar essa argolinha aqui. Vai ficar presa aqui. Vamos entrar com a agulha. Ó, a gente tá aqui nesse canto. Vamos entrar com a agulha aqui e sair no mesmo lugar onde a gente tá. Fica assim. Agora, a gente vai entrar com a agulha aqui e vai sair aqui em cima. Só que quando a gente entrar aqui, vamos pegar aqui atrás a laçadinha que a gente deixou aqui, ó. E trazer ela junto na agulha. E sair lá em cima. Aqui a gente já fez o arremate. Ele fica assim. Agora, a gente vai trazer esse fio pra cá. Então, põe o dedo em cima pra não enrolar o fio. Entra com a agulha nesse aqui e sai naquele lá de cima. Assim. Agora, vamos voltar no mesmo. Põe o dedo aqui em cima. Pra não enrolar o fio. Vamos voltar aqui no mesmo. E vamos sair nesse aqui de cima. Assim. 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 Agora, a gente vai voltar nesse. Ajeita aqui. Agora, a gente vai entrar aqui e vai sair nesse aqui. Vamos entrar nesse e sair nesse. Mas, daí, a gente puxa o fio aqui em cima. Pra não enrolar. Entra nesse e sai nesse. Ele fica assim. Agora, vamos voltar aqui e entrar aqui nesse aqui. Ele vai fazer esse trajeto. Só que, antes, a gente vai pegar esses fios aqui e passar por baixo. Assim. Agora, vamos jogar a agulha lá pra trás. E puxa o fio. Assim. Aqui atrás. Agora, a gente vai fazer esse outro leque aqui, ó. Tá? Mas, nessa daqui, pra entrar aqui, eu passo a minha agulha aqui por baixo desses fios aqui, ó. Atrás desses pontos altos aqui. Aí, ele fica preso ali. Agora, aqui no próximo, pode jogar a agulha pra frente. Aqui, a gente vai começar o outro galinho aqui. A gente vai fazer os quatro, nos quatro cantos. A gente já fez um. Vou fazer esse, depois esse e depois esse. Vamos na sequência. Então, vou fazer um pouquinho mais rápido esse. Esse aqui é bem facinho. Sempre colocando o dedo em cima pro fio não enrolar. Então, aqui eu vou fazer o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, fica assim. Aí, aqui no último, a gente passa aqui por baixo desses dois aqui. Assim. Aí, a gente joga pra trás. E puxa o fio, vamos lá atrás. Vamos passar aqui por baixo, por trás desses pontos aqui, pra ele ficar preso, pra não ficar solto ali atrás, não ficar aparecendo. Fica assim. E aqui, a gente já vai sair aqui no próximo leque. Isso aqui, a gente já vai começar agora o nosso próximo leque. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui, terminar os meus dois leques e volto com vocês. Eu vou fazer o arremate, né, dos meus e volto com vocês pra gente dar continuidade aqui com o fio branco. Voltando aqui com meus quatro square prontos. Então, vamos aqui onde a gente deixou o fio na espera. Eu fiz um ponto baixo aqui dentro, então, vamos fazer duas correntes e fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer uma carreira circular só de pontos altos. ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui, chegando aqui no cantinho, eu volto com vocês pra gente fazer aqui o leque. Cheguei aqui no meu canto, vamos fazer o leque, dois pontos altos. Três correntes, vira aqui o trabalho pra esse lado, e agora mais dois pontos altos. E agora, vamos seguir ponto sobre ponto. E aqui no espaço de uma correntinha também faz um ponto alto. E vai ficar todo assim. Aqui na emenda, faça um ponto alto aqui, um ponto alto aqui no meio na emenda e um ponto alto aqui dentro. Ok? Então, vamos fazer toda a nossa volta, e quando chegar aqui de volta, aonde a gente começou, aí eu volto com vocês. Ó, pessoal, terminei aqui a minha volta, ela ficou assim. Agora, a gente vai ter que fazer, nessa lateral, a gente vai fazer três carreiras de pontos altos. Se você quiser terminar aqui, cortar o fio, começar aqui, que faz do lado direito, chegando no final, corta o fio e volta aqui do lado direito, pode ser. Aí, fica até o critério. Eu não vou cortar o fio, eu vou fazer carreiras de ida e volta, tá? Assim, quando a gente estiver trabalhando aqui, pelo lado direito, vamos pegar na alcinha de trás. Quando a gente estiver trabalhando aqui, do lado avesso, vamos pegar na alcinha, na primeira alcinha aqui, ó. E vamos deixar de trás, pra ficar o relevo aqui, para a parte da frente, ok? Então, vamos fazer três carreiras, nessa lateral, três carreiras, todas em pontos altos. Eu vou fazer aqui as minhas, quando eu estiver com ela pronta, eu volto com vocês. Eu vou iniciar aqui a carreira, só pra passar pra vocês. Aqui, eu subi com um ponto baixo e duas correntinhas, que aqui dentro vai ficar dois pontos. Essa correntinha aqui, já faz a altura de um ponto alto. E aqui, a gente vai fazer mais um ponto alto, tá? Então, vai ficar assim. Aqui pela frente, aqui, né? Vai ficar dois pontos altos aqui dentro. Tem esse último, vai ter um antes e outro antes. Vai ter dois antes dele, ok? E aqui no final, a mesma coisa, ó. Dois pontos aqui dentro desse espaço. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, pessoal, terminei aqui as minhas três carreiras. Agora, aqui, entre a segunda e a terceira carreira, nessas alcinhas que a gente deixou aqui pra frente, a gente vai entrar com o fio na cor 3128. Vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Vamos prender aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir duas correntes. E aqui dentro, nessas duas alcinhas do ponto baixo, vamos fazer dois pontos altos. Isso. Fica um total de três. Fica as correntinhas que a gente subiu e mais dois pontos altos. Aqui no primeiro biquinho, a gente vai pular três de base. E no quarto, prender com um ponto baixo. Isso a gente vai fazer no primeiro e lá no último. Nos demais, a gente vai subir duas correntinhas, laçar. Aqui dentro dessas duas alcinhas aqui do ponto baixo, vamos fazer dois pontos altos. E vamos pular dois de base. Um, dois. No terceiro, faz o ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Faz dois pontos altos aqui dentro do ponto baixo. Pula dois de base e no terceiro, um ponto baixo. Então, assim vai ser a nossa sequência. Ela vai ficando assim. Aí, lá no último, você pula três de base também, igual que a gente fez aqui no início. Ok? Eu vou fazer aqui a minha carreira e volto depois dela pronta. Terminei aqui a minha carreira com os biquinhos. Como eu falei, aqui no primeiro eu pulei três. E no último eu pulei três. Nos demais, todos pulando dois de base. Deu um total de trinta biquinhos. Agora, a gente vai entrar com o fio Charme na cor branca. Fazer aqui a laçadinha inicial. Vamos iniciar aqui no primeiro ponto. Fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto. Subir duas correntes. Aqui, vamos pegar as duas alcinhas do ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, aqui a gente já chegou no ponto. Não, tem mais um ponto. Vamos ver aqui. Tem mais um ponto alto. Aqui. Agora, aqui sim, a gente já chegou aqui no ponto que a gente prendeu com um ponto baixo. Então, aqui, vamos laçar duas vezes a agulha. Vamos entrar aqui, onde a gente prendeu com um ponto baixo. Vamos entrar aqui e vamos fazer um ponto alto duplo. Assim. Vamos pular um de base. No próximo, fazer um ponto alto. No próximo, fazer mais um ponto alto. Então, a gente já chegou aqui onde a gente prendeu com um ponto baixo. Então, aqui, vamos fazer duas laçadas na agulha. E vamos pôr a agulha aqui, ó. Onde a gente prendeu com um ponto baixo. E vamos... Prender com um ponto baixo. Laça. Pula um de base. No próximo, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas laçadas na agulha. Põe a agulha aqui. Laça o fio. E faz um ponto alto duplo. Então, assim vai ser a nossa carreira. Tá? Atrás de cada biquinho desse vai ficar dois pontos altos. Vai ficar um ponto alto duplo separado por dois pontos altos. Ok? Por toda a carreira. Só aqui no primeiro e lá no último. Que vão ficar aqui, ó. A gente ficou com quatro no início. Lá no final também. A gente vai ficar com quatro. Ok? E aí, os demais é o ponto alto duplo, dois pontos altos. Aí, pula um de base, faz o duplo. Dois pontos altos. Um duplo, dois pontos altos. E assim, a gente vai seguir até o final. Chegando aqui no final, vai ter o ponto alto duplo aqui. E vão sobrar quatro pontos altos. Ok? E daí, a gente vai terminar essa carreira. A gente vai voltar com uma carreira de pontos baixos. Tá ok? Então, eu vou fazer essa minha carreira. Vou voltar com a carreira de pontos baixos. Que vai ser ponto baixo em cima de ponto alto até o final. Chegando aqui, eu volto, retorno com vocês. Pessoal, aqui, ó. Eu terminei a minha carreira aqui, que eu fiz aqui, prendendo o bico com ponto alto duplo. Terminei ela aqui. Virei o meu trabalho. E fiz pontos baixos. Toda essa lateral. Então, eu cheguei aqui de volta. Então, aqui. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Então, aqui, vamos fazer um ponto baixo aqui em cima desse primeiro ponto baixo. Vamos subir um cordão com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro. No quinto, vamos fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Fica assim. Vamos fazer agora oito correntes. Vamos pular sete pontos de base. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, vamos prender com um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Vamos pular sete de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no oitavo, fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa sequência até o final. Oito correntes, pulando sete de base. E lá no final, a gente vai, quando fizer os últimos três pontos baixos, a gente vai repetir isso aqui. Fazer quatro correntes, pular quatro de base e um ponto baixo. Isso aqui, essa repetição vai ter lá no final. Ok? E o restante é essa repetição aqui. Então, eu vou fazer o meu e volto. Ó, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui os três pontos baixos. Aqui vai ser o último... A última argolinha, então, vai ser de quatro correntes. Vou pular quatro. Uma, duas, três, quatro. E aqui no quinto e último, um ponto baixo. Assim. Então, aqui a gente vai travar o fio, vai cortar, fazer o arremate. A gente vai continuar com o mesmo fio, o branco. Vamos fazer uma laçada inicial. E vamos voltar aqui. Deixa eu... Vamos contar aqui quantos... Ficou aqui, ó. Esse primeiro, que é de quatro correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De oito correntes. E esse aqui com quatro correntes. Então, aqui a gente vai pegar o nosso fio aqui, nossa laçadinha inicial. E aqui no primeiro, a gente vai fazer... No primeiro ponto baixo aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos subir duas correntes. E aqui dentro, vamos fazer um total de sete pontos altos. Sete pontos altos. Vamos aqui na frente desses três pontos baixos, nesse bem do meio, nessa carreira de baixo. Vamos colocar a agulha, sair no outro lado e fazer um ponto baixo em relevo. Vai ficar assim. Laça a agulha. Vamos aqui dentro dessas correntinhas e colocar sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete pontos altos. Uma correntinha e vamos repetir mais sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ele fica assim. Sete pontos altos, uma correntinha e sete pontos altos. Agora, vamos aqui na frente dos três pontos baixos, nesse bem do meio, aqui nessa carreira de baixo. Põe a agulha, sai no outro ponto, laça o fio e faz um ponto baixo em relevo. Vamos pra próxima argola de correntinhas e vamos fazer de novo sete pontos altos, uma correntinha e mais sete pontos altos. E aqui, o ponto baixo em relevo. Então, assim vai ficar nossa carreira. Eu vou fazer a minha, façam a de vocês aí, lá no final, aqui no final, nessa cordão de quatro correntinhas, a gente vai colocar sete pontos altos aqui dentro e aqui em cima do ponto baixo, um ponto alto. Aí, pode cortar o fio. Ó, pessoal, terminei aqui a minha carreira. Aqui no final, ficou igual o início aqui, sete pontos altos e um ponto alto em cima do ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar aqui na parte de trás. Vamos dobrar assim e vamos pegar o fio verde, o verde folha. Vamos fazer aqui. Nossa laçadinha inicial. E vamos prender o nosso fio aqui no primeiro ponto, nesse ponto aqui. Vamos prender aqui com um ponto baixo. Subir quatro correntes. E nesses pontos baixos aqui, a gente vai fazer, nesse bem do meio, a gente vai fazer um ponto alto, quatro correntes. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Ele vai ficar assim. Vamos fazer quatro correntes. E aqui nessa argolinha aqui, aqui entre sete pontos altos e sete pontos altos, onde a gente fez aquela correntinha, a gente vai colocar a agulha de trás pra frente, vai jogar pra trás e vai prender aqui com um ponto baixo. Quatro correntes. Quatro correntes. Laça. Aqui nos pontos baixos, no segundo, que ficou bem do meio, vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Laça. E um ponto alto no mesmo local. Quatro correntes. Prende aqui com um ponto baixo. Quatro correntes. Laça. E aqui no ponto baixo do meio, vamos fazer a repetição do Vzinho. Um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Vai ficando assim. Então, a nossa carreira vai ser assim, vamos fazer até o final. Lá no final, pode cortar o fio, que a gente vai começar aqui de novo com o mesmo fio verde, mas a gente vai fazer aqui, não vamos fazer carreira aí de volta, porque a próxima carreira é de pipocas e as pipocas tem que ficar pelo lado da frente. Tá? Então, eu vou terminar a minha aqui, vou cortar o fio e volto com vocês aqui. Terminei aqui a minha carreira. Então, vamos iniciar aqui de novo com o fio verde. Vamos aqui no primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo em cima dele. Vamos fazer três correntes. Laça. E aqui dentro do Vzinho, a gente vai fazer cinco pontos altos. Tira a agulha aqui, põe a agulha aqui no primeiro ponto alto, puxa a laçadinha aqui dentro e fecha a pipoca. Mais três correntes. E aqui dentro do Vzinho, vamos prender com um ponto baixíssimo. Vamos subir mais três correntes. Laça. Vamos fazer aqui mais quatro pontos altos. Que daí com as correntinhas aqui fica cinco. Tira aqui a agulha, põe aqui a agulha aqui na terceira correntinha, puxa a laçadinha aqui e fecha a pipoca. Assim, a gente vai fazer essa repetição aqui dentro de todos os Vzinho aqui, com duas pipoca. Vamos fazer aqui oito correntes. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laça o fio, vai aqui dentro do Vzinho e vamos repetir as pipocas. Cinco pontos altos. Põe a agulha aqui no primeiro, fecha a pipoca. Três correntes aqui dentro do Vzinho. Um ponto baixíssimo. Ele fica assim. Agora, sobe mais três correntes. Laça. E aqui dentro vamos pôr mais quatro pontos altos. Assim. Com as correntinhas fica cinco. Põe aqui na terceira correntinha a agulha, puxa a laçadinha e assim fica as nossas pipocas. Assim, a gente vai fazer por toda a carreira. Aqui, a gente faz as oito correntes e já vai pro próximo Vzinho aqui fazer as próximas pipocas. Ok? Agora, vamos terminar, vamos fazer a carreira até o final. Terminando aqui, pode cortar o fio e arrematar. Terminei aqui a minha carreira. Cortei aqui meu fio. Não arrematei ainda, mas depois eu vou fazer o arremate todos juntos. Então, vamos começar aqui, novamente. Vamos entrar com o fio na cor 3128. Aqui em cima do primeiro ponto baixo, a gente vai prender nosso fio. E vamos fazer quatro correntes. Laça. Aqui entre essas duas pipocas verdes, a gente vai fazer duas pipocas no rosa. Então, fiz aqui um ponto alto, a gente vai fazer um total de cinco. Cinco pontos altos. Vamos fechar aqui a nossa pipoca. Vamos fazer quatro correntes. Laça. E aqui dentro, vamos fazer mais cinco pontos altos. Cinco pontos altos. Vamos fechar aqui a nossa pipoca. Vamos fazer quatro correntes. Aqui em cima desse ponto baixo, a gente já vai fazer mais um ponto baixo. Só que a gente vai pegar essa alcinha aqui junto. Botar a agulha aqui. E prender assim. Vamos fazer mais quatro correntes. E vamos aqui pra dentro repetir as duas pipocas. Então, assim vai ficar toda essa nossa carreira. Ok? Aqui quatro correntes, a pipoca quatro correntes, a pipoca quatro correntes, o ponto baixo, quatro correntes e inicia as pipocas novamente. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira. Chegando no final, pode cortar o fio. Que a gente depois vai entrar aqui com o fio branco novamente. Pessoal, aqui ó, terminei aqui a minha carreira. Fiz aqui os meus arremates. Agora, a gente vai entrar com o fio branco. E a gente vai pra última carreira. Então, com o fio branco, que é a laçadinha inicial. Então, a gente vai pegar aqui nesse primeiro ponto alto. Que aqui no início, na verdade, o primeiro ponto alto é o ponto baixo e as duas correntinhas. Então, aqui na segunda correntinha, a gente vai colocar a nossa agulha. E pegar aqui nesse ponto baixo. Do rosa, lá atrás. E trazer pra frente, vamos prender ele aqui. Isso. Vamos laçar nossa agulha. E aqui dentro desse cordão de quatro correntinhas, a gente vai fazer seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer um ponto baixo em relevo. Entrando a agulha aqui e saindo aqui depois da pipoca. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Laça. Aqui nesse cordão de correntinha, a gente vai fazer mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ele fica assim. Vamos entrar, fazer mais um ponto baixo em relevo. Entra aqui e sai aqui do outro lado da pipoca. Aqui nesse cordão de quatro correntinhas, vamos fazer novamente seis pontos altos. Seis pontos altos. Agora, a gente vai fazer um ponto alto aqui em cima. A gente vai pegar essa parte branca aqui. Aqui é onde a gente fez a correntinha. Vamos colocar a agulha aqui e colocar a agulha dentro do ponto baixo aqui e prender. Prender aqui com o ponto baixo. Assim. Laça. Vai aqui nessas correntinhas, faz seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui vamos fazer o ponto baixo em relevo. E aqui vamos repetir os seis pontos altos. Então, aqui vai ser uma repetição, tá? O que a gente fez aqui nesse primeiro, a gente vai fazer em todos eles. Beleza? Sempre prendendo nesse ponto baixo aqui, a gente prende essa parte aqui. Então, faça de vocês ali, eu vou fazer aqui a minha. Chegando aqui no final, não corte o fio. Que a gente vai fazer daí a volta aqui na lateralzinha aqui. Vamos fazer toda essa volta aqui em cima, fazendo o bico de acabamento. Ok? Então, vamos lá. Terminei aqui a minha carreira, pessoal. Aqui no final, aqui eu fiz igual fiz lá no início. Aqui no primeiro ponto, eu fiz o ponto baixo aqui, pegando o rosa aqui atrás também. Então, a gente vai aqui pra essa lateral aqui. A gente vai fazer uma carreira toda a volta do nosso trabalho. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, aqui eu fiz o ponto baixo. Então, vamos aqui nessa argolinha, vamos fazer. Dois pontos baixos aqui nesse ponto alto atravessado aqui. Vamos aqui fazer mais um ponto baixo. Aqui dentro desse ponto alto, vamos fazer dois pontos baixos. Aqui dentro desse outro ponto alto, vamos fazer mais dois pontos baixos. Aqui nesse ponto aqui, a gente já vai prendendo aqui por cima. Assim. Vamos fazer aqui nesse próximo ponto. Vamos fazer dois pontos baixos. E assim a gente vai seguindo. Aqui vamos fazer um ponto baixo. Aqui pra cada ponto alto, a gente faz... Também um ponto baixo. Tá? Então, vamos fazer toda a nossa volta. Toda em pontos baixos. Fiz aqui a minha lateral. Olha, ela ficou retinha. Aqui pra cada ponto alto, a gente faz dois pontos baixos, né? Aqui nesse Vzinho aqui, eu fiz um ponto baixo. E aqui, em cima de cada ponto alto, eu fiz um ponto baixo. Chegando aqui no nosso canto aqui, eu fiz dois pontos baixos aqui dentro. Vou fazer duas correntes e vou repetir aqui mais dois pontos baixos. Vai ficar assim o nosso cantinho. E aqui a gente segue ponto baixo em cima de ponto alto. Aqui. Pra cada ponto de base, um ponto baixo. Então, vamos fazer assim toda a nossa volta. Quando... Olha aqui como é que ficou o meu cantinho. Quando a gente chegar aqui nesse outro cantinho aqui, a gente faz igual, né? Dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos. Aí, a gente desce aqui nessa outra lateral aqui toda. Chegando aqui, a gente trava o fio, corta, que a gente vai voltar aqui, onde a gente começou os pontos baixos. A gente vai começar a fazer o nosso bico de acabamento. Ó, pessoal, terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Fui aqui até aqui. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo. Travei o ponto... Travei o fio aqui, cortei e arrematei. Então, agora eu vou voltar aqui, onde a gente iniciou os pontos baixos. Vamos entrar com... O fio branco mesmo. Vamos aqui. Aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, vamos prender o nosso fio. Vamos subir duas correntes. Aqui dentro desse ponto baixo, vamos fazer dois pontos altos. Aqui a gente vai fazer o nosso bico de acabamento. Assim. Então, aqui a gente vai... Vamos deitar o nosso ponto assim, vamos ver onde ele alcança, ó. Então, vamos pular um, dois, três. No quarto, vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir duas correntes. Vamos pegar aqui as alcinhas desse ponto baixo, vamos fazer dois pontos altos. Vamos pular três pontos de base. Um, dois, três. E aqui no quarto ponto, vamos fazer um ponto baixo. Vai ficando assim. Sobe duas correntes, faz aqui dentro dois pontos altos. Pegando as argolinhas aqui do ponto baixo, a gente faz aqui dois pontos altos. Pula três de base. Um, dois, três. E no quarto ponto, prende com ponto baixo. Assim, a gente vai fazer toda a volta. Eu vou fazer aqui a minha volta. Aí, depois, quando eu terminar, eu volto com vocês. Ó, pessoal. Terminei aqui os meus biquinhos. Ficaram assim. Assim ficou o meu barrado. Então, eu vou colocar o meu na toalha. E depois, eu volto mostrar pra vocês como ele ficou. Ó, pessoal, procurem sempre aqui na lateral, deixar a mesma quantidade de pontos. Ó, o meu deu nove desse lado e nove desse outro lado. Tá bom? Então, eu vou colocar na toalha. E daí, eu volto mostrando pra vocês ele por inteiro. Olha, pessoal, como é que ficou aqui o nosso barrado depois dele pronto. Ele ficou assim. Muito lindinho, né? Então, pra vocês fazerem a de banho, ou a de banhão também, vocês vão colocando square até atingir o tamanho desejado. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu joinha. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E ativar o sininho das notificações. Nos sigam nas redes sociais, que vou deixar descrito abaixo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.